Ainda há tempo da informação para falar sobre a vacinação contra a gripe. Repórter Vitor Brown. A partir desta segunda-feira, a vacina contra a gripe vai ficar disponível nos postos de saúde para toda a população, incluindo quem não integrava o público-alvo da campanha encerrada oficialmente na semana passada. Até agora, a medicação só estava sendo oferecida para os pacientes que integram os chamados grupos prioritários, formados pelas pessoas que têm risco maior de desenvolver formas graves da doença. O infectologista Raul Sion Teixeira, do Instituto Emílio Ribas, reitera que a imunização é a forma mais eficaz de se proteger contra a gripe. A vacina é uma vacina extremamente segura, ela não tem a capacidade de causar a gripe, e gripe é uma doença que pode ter suas complicações graves, chegando até casos de morte pelos vírus da gripe. Segundo o infectologista Raul Sion Teixeira, a liberação da vacina é especialmente importante para pessoas de 50 a 60 anos que não estão incluídas no público-alvo da campanha. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, diz que a vacina ajuda a reduzir a circulação do vírus. E quando a gente se vacina e todos se vacinam, protegemos não só aqueles indivíduos que são vacinados, como também a comunidade. Ao reduzir o número de casos, reduzimos a transmissão. Segundo o Ministério da Saúde, 80% do público-alvo foi imunizado durante a campanha. Alguns estados, como Rio de Janeiro, Ceará e Tocantins, que ficaram longe da meta de imunização, decidiram manter a vacinação apenas para os grupos prioritários pelas próximas semanas. E, por enquanto, ainda não vão liberar as doses para o restante da população. A vacina dessa temporada protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.